Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Absurdo, tá rindo, pô, que isso... Gente, não pode vir... Pode deixar rir... Peraí... Não é possível... Ele tá rindo. É um absurdo isso. Sim! Sim, ele tá rindo e não para de rir. Eu dei a multa e ele tá rindo ainda. Que isso? Dá outra! Isso, vai! Não pode rir, gente. É complicado. Não, foi uma palhaçada isso aqui, esse show. Vai lá, vai! Nossa... Deixa eu perguntar... Não, é a multa aí. Vai, fiscal, é a multa. Seu nome mesmo, qual que era? Absurdo. Que absurdo, né? Falta de respeito isso. Pô, gente, por favor, o pessoal não pode rir aí. Respeita os fiscais aqui, pô. Peraí. Ô, ô, ô... Ô, fiscal! Pode multar aqui, ó. Tá rindo? Peraí, peraí. Peraí, pessoal. Ô, fiscal, peraí, peraí. Ele tá metendo multa lá, velho. Não tem... Ó lá. Não, peraí, ô, fiscal! Pera de meter multa aí, peraí. Gente, vamos respeitar, o pessoal tá trabalhando. É... Absurdo. Não, não joga, é multa. Não, 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 não. Vai jogar. É um absurdo. Todo mundo tá rindo, eu vou ter que jogar pra todo mundo. Não! Você tem quatro aí, vocês estão em quatro aqui. Peraí. Então vem... Vem cá, ó, vem cá. O pessoal, vamos ficar em cima. Vamos lá, é isso. Vem, vem cá, volta. Pode voltar aqui, vem cá. Peraí, fica em cima. Não, 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 não. É... Que absurdo, né? Não, não. Eu não sei. Pô... Que falta de respeito. Não, não. Que falta de respeito. Não, não, não. É uma falta de respeito. Não, peraí. Seu nome mesmo? Sabá, tá. Nem o alienígena pode falar e que você... O alienígena fala... E quer ficar rindo. Oi? O alienígena não tem respeito, eu, porque... Não, tá. Ah, tem uma história engraçada aqui, André. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Pode contar lá, vai lá. Pode contar? Pode levantar lá, vai lá. Não, não. Pode contar. Pode contar aqui, então. Pode contar. Qual que é? Fala pra gente. Esse dia a gente tava em São Paulo. Hã? Daí a gente foi pegar o Uber. Hã? E... Desenvolve, vai. Essa era a história engraçada? É. E depois o Uber... Tá. Tá. Depois você continua. Peraí, alguém entende alienígena aqui, por favor? Só pra saber. Uh, que sorte. Aqui, ó. Lembrou, lembrou, lembrou. Ah, ela falou que tinha outra piada? É, qual que é? Tá, tá bom. Ela tá contando uma história, tá todo mundo rindo. Você entende alienígena? Não, eu também tô. Ajuda a gente aqui só a traduzir ali. Peraí, ele também entendeu. Peraí. Não, se muito perto não. Pode vir aqui. Traduzir. Pode vir aqui. Pede pra ele levantar. Pede pra alienígena levantar. Aqui, ó. Ele tá aqui. Não, ele não entende português. Ele sabe falar alienígena, né? História. Então pode falar. Ah, mas depois... André. André. Aqui, ó. Ele vai falar alienígena. Peraí. Eu falo alienígena e ela quer contar história. Peraí, Edu. Mas eu tenho uma história. Então vai, cara. Então vai. Conta a história. Qual que é a história? Que... Hã? Putz. Esqueceu. Você entende, então? É. É. Acho que eu entendo. O que você entendeu que ele falou lá? Ele tem que levantar primeiro. Então vai, levanta ali. Vem cá, vem cá. Não, ele... Ah, não. Você levanta você também pra... Pede pra ele levantar. Pede pra ele levantar. Olha! Rapaz! Caraca. O cara fala mesmo! Fica lá junto com o tradutor ali, ó. Não, já tá com o microfone aí. Nem precisa ir. Só perguntar pra ele o que ele veio fazer aqui. Ele falou que ia dançar aqui, não sei o que é. Dançar, não. Ele acha que ele dança, todo mundo vai dançar. O que ele veio fazer? O que ele veio fazer aqui? Ele não entende o que ele disse. Pergunta então pra ele de novo. O que você disse? Não, ele não entende. Vai jogar, vai jogar. Vai dançar, vai dançar. Ele disse que veio dançar. Dançar mesmo! Eu sabia. Estão confundindo, né? Então ele tá falando a verdade, né? Pergunta quantas naves ele veio aqui. Pergunta quantas naves. Ele disse que veio com toda a cidade dele, todo o planeta. Não, mas fala pra ele que assim... Mas pergunta se ele veio, se ele vai invadir. Pergunta se ele vai invadir. Caramba, gente? O que que ele falou? Tem que pegar tudo, né? Ah, tudo. Mas fala pra ele que assim... Tem crianças aqui, ó. Tem Mulheres Graves. mulher de rock. Hã? O que ele falou? Interessa. E você tá calmo assim, não interessa, ele vai fuder a gente e você tá calmo assim. Eu acho que não, ele vai me dar um crédito. Você tá com medo dele? Tá certo. Não pode rir. Pra ele que é o rapaz do show, tá rindo? Eu tô nem tô rindo. Só tenta pedir pra ele. Não, é um absurdo você rir também, né? Você pede o pessoal não rir, vai rir? É um absurdo, né? Claro que é. Ele rir, todo mundo vai rir também. Eu vou ficar quieto. Pede pra ele sentar. Agora, você sabe que é um negócio incrível, você tem um poder que a gente não pode agora, porque a gente não fala a língua dele. você pode pedir pra ele entrar em hipnose, falar na língua dele. Duro aí. O que eu pedi? Hipnose? Hipnose? O que é que quer? Vem cá, vem cá. Sério? Caraca, hipnose. 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 Vem cá, hipnose, né? Vem cá, vem. Traz aqui. Aí, você vai meter muntas aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. É, mas essa muntas eu pago. Desculpa. Caramba, meu. Eu não vou ver isso no show. Você nunca tinha vindo no show de hipnose? O que foi? Primeira vez. Vira aqui. Você veio com quem? Peraí, peraí. Sua amiga, você vai dividir com ela? Vai, vai, legal. Você veio com quem? Com o Tato. Você tá suando, né? É que eu ganhei. Olha, tá suando. Caramba, quer tirar a bruxa e não tá suando, não? Não. Não? Mas qual a sensação? Ganhar na mega-sena? Tipo, é uma coisa única, né? Legal. Só a coisa da hipnose, né? Ganhei. É muito bom o show de hipnose, né? Hipnose, querido. Tá, tá. A gente vai sentar lá. Segunda-feira a caixa é lá e você pega lá. Vai sentar com vocês, tá? Então, a gente... Pra fazer a pessoa entrar naquele estado de transe, que é a... Sabe, né? Então, você vai falar pra ele, assim, ó. Durma na língua dele. Pode ser? Pede pra ele olhar pros seus olhos. Ei. Aí. Aí. Obrigado. Incrível, né? Incrível. Então, vamos lá.